Eu tô querendo Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou, viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Ô menina, desmenino, desabalha Fala, eu tô querendo Eu sei, tu tá querendo Mas não dou, eu não dou, viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou, viu? Tu fica doido, avestado e eu não dou Ô mulher, você só pensa naquilo Pensa que eu sou exerido, vinde que coisa medonha Vocês dizem que são direito Todos são do mesmo jeito Todo homem é sem vergonha Eu vou-me embora, não quero mais te ver Faça isso não, eu vou deixar você comer Opa, então tá certo, eu vou ser o teu marido Tu vai comer uns quatro ovos cozidos Ô gente, não é isso não Eu quero ir fazer amor Antes do casamento Eu não dou, eu não dou, eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Ô minha filha, não é só eu não Tá todo mundo querendo Querendo o que, hein, safado? Dança, forró, mastruz com leite Mastruz com leite? Aí sim Ô menina Diz menino Ô mocinha Diz rapaz Ô mulher Fala ô Eu tô querendo Eu sei tu tá querendo Mas não dou, eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou, eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Ô mulher, você só pensa naquilo Pensa que eu sou enxerido Vinde que coisa medonha Vocês dizem que são direitos Todos são do mesmo jeito Todo homem é sem vergonha Eu vou-me embora Não quero mais te ver Não passa isso não Eu vou deixar você comer Oi? Então tá certo Eu vou ser o teu marido Tu vai comer uns quatro ovos cozidos Ô gente, não é isso não Eu quero é fazer amor Antes do casamento Nananina não Eu não dou Eu não dou Eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou Eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou Eu não dou Viu, tu fica doido, avestado e eu não dou Eu não dou Eu não dou Viu, vai ficar doido, avestado e eu não dou Viu, vai ficar doido, avestado e eu não dou Viu, vai ficar doido, avestado e eu não dou Música